Voltamos com a cozinha de estilo, depois do especial de Casa Corra aí durante os meses de agosto e setembro e hoje eu recebo o Samuel Schettino, chefe do Contemporânea, uma casa pra lá de bacana que alia flores, gastronomia e café. E a receita de hoje? Vamos fazer hoje um filé com café e redução de vinho do Porto. E o que nós vamos usar aqui? Então nós temos aqui o vinho do Porto, eu trouxe um azeite aromatizado, porque o nosso acompanhamento vai ser um parpadeiro que já está aqui cozinhando. Além disso, vamos usar aqui o cogumelo Paris. Então, começando, você vai começar com o filé. Isso, vamos começar com o filé. Então, eu estou colocando um azeite aromatizado aqui, pra ele esquentar um pouco. A gente vai colocar o filé aqui e vai só selar ele só. Ele vai ficar bleu, que seria o cru no meio. Então, a gente retira ele novamente e aí a gente faz a redução. Depois ele vai cozinhar dentro da redução. Samuel, a sua casa você abre pra almoço, jantar? Abre o dia inteiro. A gente abre pra café da manhã, almoço. As flores, a boutique de flores? A boutique de flores o dia inteiro, com presentes diferenciados. E abrimos pro almoço, depois café da tarde. E à noite nós temos o bar, com programação a semana inteira. Aí você não colocou nada de tempero? Não, não coloco tempero nenhum. A única carne que eu costumo não colocar muito tempero é o filé. O restante eu costumo marinar. Senão ela perde o sabor. Seria a carne mais, a parte mais gostosa do boi. Então, o sabor dela é um sabor que não é bom mexer muito. A única que eu realmente não trabalho muito marinada é só essa aqui. Aqui, Lúcia, o que eu estou fazendo? Pouca gente faz isso, que é aromatizar a massa. Eu uso isso pra parpadele e uso também pra qualquer tipo de massa. Aí, o mexerical. É, eu aprendi com um chefe amigo meu que chama Michele. Ele é um italiano e ele fala que massa, ela tem um sabor muito bom, mas a erva que vem da terra traz uma indiferença. Complementa, né? Então, nós vamos deixar esquentar um pouquinho o parpadele nosso. Enquanto ele está preparando aí os filézinhos, que ele falou que vai só selar, o parpadele já está ali cozinhando. Vou mostrar pra vocês a última edição da Casa Cláudia Luxo, que tem uma matéria que traz uma matéria da Brumol aqui. Que é aqui o showroom onde a gente grava o programa, Customização da Madeira. É uma revista com formato diferente, que traz matérias bacanérrimas e que vale a pena pra quem gosta do assunto. Tem projetos daqui, de Belo Horizonte, de São Paulo, de Brasília, de museus internacionais e muito mais. Vale a pena conferir. Casa Cláudia Luxo, ok? É a nossa dica da semana aí pra vocês que gostam do assunto. Ana, você gosta de carne mais... Tem passado? Eu lavo o ponto. Ficou o ponto, né? Mas vamos lá. A carne já está boa, já. Então, agora a gente vai reduzir a trampa dela. Reduz o fogo. Tá? Tira a carne. E reserva ela. E agora, a gente vai colocar o vinho do porto. Uma jarrinha dessa aqui, equivale àquela xícara grande de café. Tá? Então, tem uma xícara cheia aqui. A gente vai colocar aqui... Na mesma panela que você tem no ar. Na mesma panela. Então, você aproveita que a panela com toda a borra dela e joga. Vamos usar duas dessas aqui por causa da quantidade de filé. Então, agora a gente vai deixar aqui, ele vai reduzindo. Deixar ele reduzir pra metade. Tá? A quantidade tá aqui dentro. O que eu vou fazer? O molho já tá pronto. Então, a gente vai pegar um pouquinho do leite. Só pra emocionar um pouco do molho, que a gente já deixou preparado. Bem pouquinho. Porque ele é gorgonzola. E gorgonzola já é um queijo forte. Se perder muito sabor, ele não vai ficar bom. Olha, a receita é completa, passo a passo, desse filé que o Samuel tá preparando aqui hoje pra gente. É um filé com café. Vai ser acompanhado da massa, que tá aqui quase pronto. Basta acessar o nosso site www.programaveverconestilo.com.br Aproveite e mande seu recadinho pra gente. O que você gostaria de assistir no programa. Inscreva-se no Sob Medida pra resolver seu ambiente aí. Onde toda semana, aqui no programa, a gente dá uma solução completa pra um ambiente. Pra você que está em casa. Aqui tá vendo? Já tá reduzindo, tá vendo? Aqui pela marca, você vê aonde ele tava. Então já tá praticamente na metade. Já tá quase na hora de a gente colocar o café. Nosso molho tá esquentando. Aqui já reduziu bem, aqui ó, o nosso vinho do porto. Agora o que eu vou fazer? Vou pegar uma colher de sopa aqui embaixo. Nós vamos pegar a colher de sopa pro sal de casa acompanhar mais fácil. Vamos pegar aqui a xícara de café. Aqui, Ana, prestar atenção mesmo porque o café, ele é bem forte. E se exagerar nele, aqui ó, olha o cheiro que já vai subir. Se você puder aproximar um pouquinho, você vai sentir o cheiro que ele já tá, tá vendo? Ele já se confunde no cheiro do vinho já. Mas é... Agora nós vamos pegar, dar uma pequena mexidinha ali. Nós já vamos colocar agora ali o filé de novo. Tá, vamos colocar agora os cogumelos. Vamos temperar um pouquinho com a noz moscada. Pra dar um gostinho. E você que fica no comando da cozinha? Eu que fico no comando da cozinha, Ana. Isso é bom. O dono lá no comando da cozinha. A gente montou uma estratégia bacana porque hoje o cliente quer participar, ele quer ver, ele quer estar junto, né, da cozinha. Então o que a gente fez? A gente montou uma cozinha estrategicamente perto da passagem dos clientes. Então, tanto o cliente que vai ao caminho do toalete feminino ou do toalete masculino, ele passa pela cozinha e vê o nosso funcionamento, vê a higienização nossa, como é que a gente tem trabalho. Então agora a gente vai colocar um pouquinho de noz moscada em volta. Só pra dar um gostinho, bem de levinho. São pitadinhas mesmo, tá? Bem de levinho. Só pra dar um gostinho. Pronto. Pronto, é só um pouquinho mesmo. Pra mexer um pouco, pra ela poder concentrar. E aqui o nosso filé tá cozinhando, tá vendo? Ele tá cozinhando no vinho. Vamos deixar ele reduzindo um pouquinho aqui agora. Vamos jogar os cogumelos agora. Deixa ele cozinhar, reduzir mais um pouquinho. A gente vai virar essa carne aqui agora pra ela cozinhar do outro lado e pegar, tá vendo como ela já tá mudando? A textura fica. Exatamente. E outra coisa que é importante é que, quando for fazer essa receita, usar um vinho de qualidade equivalente ao vinho do Porto. Porque se usar outro vinho, não fica bom. Porque ele não tem o mesmo sabor, não tem a mesma concentração. Então, pode não ficar legal. Agora aqui nós vamos reduzir essa trempezinha aqui, que é a do molho. O molho gorgonzola também deixou muito na panela e desaparece. Ele some rapidinho. Porque a maior parte dele é o leite. Então ele vai reduzindo rápido. Então agora a gente vai fazer a massa. Vamos colocar a massa, vamos incorporar a massa no molho. Depois a gente vai pegar a carne, já tá praticamente pronta e vamos servir. Olha aqui, agora a gente tá incorporando a massa. No azeite aromatizado. No azeite aromatizado. No azeite aromatizado. No azeite aromatizado. É. Não precisa preocupar com a questão de ter um azeite aromatizado em casa. Pode usar o... Pode usar o normal. Usando as ervas é o que vai dar efeito. É o que vai fazer com que a sua massa fique boa, fique gostosa, fique saborosa. Vamos pegar a massa e vamos virá-la pra cá. No molho. Realmente é uma super porção. Todo mundo vai poder provar o novo prato. Eu tenho uma sugestão pro nome. É. Filé ao café de estilo. Gostei. Bacana. Podemos colocar ela em homenagem a vocês lá no restaurante, com certeza. Filé de estilo com café. Vou confessar pra vocês, mas eu já estava com saudades da cozinha de estilo. E na nossa reestreia aqui, é o Samuel Schettino que trouxe pra gente esse filé de café que vai ser incorporado ao cardápio do Contemporânea. Com o nome de? É... Filé com estilo. Isso. Filé com café e estilo. Filé com café e estilo. Bom, o melhor sobrou pra nós aqui, provar essa delícia. Agora eu espero a opinião surda, depois eu dou a primeira garfada. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Vamos ver o final. Maravilhoso. Para quem não acompanhou e perdeu algum pedaço, a receita é completa. Você acompanha no programa vercomestilo.com.br. Até a semana que vem. Uma boa semana a todos. Eu espero vocês. Até lá. Samuel, é muito bom. Bom, sim.